Música Olá pessoal, meu nome é Isadora, eu sou acadêmica de farmácia e neste vídeo irei apresentar a vocês o primeiro caso clínico do canal Botica Galênica. Aviso! Este é um vídeo que apresenta relatos de casos fictícios com nomes fictícios e que foram elaborados por professores e acadêmicos do curso de farmácia. Ele tem por objetivo fornecer material para o enriquecimento de discussões na formação acadêmica dos cursos da área da saúde, bem como no aperfeiçoamento de profissionais já atuantes. As intervenções são apenas proposições ao caso descrito e não correspondem a condutas exclusivas. É necessário, nos casos reais, de uma anamnese criteriosa dos profissionais competentes e solicitação de exames complementares, pois muitos outros fatores podem ser relevantes e não foram aqui considerados. Este material não deve ser usado para a mudança da conduta terapêutica sem a devida avaliação do profissional de saúde. Primeira parte. Apresentação do caso Paciente, CMS, sexo masculino, está com 68 anos, é aposentado, recebe um salário mínimo mensal. Fumante, não faz uso de bebida alcoólica e estudou até a quarta série do ensino fundamental. Ele mora com sua esposa de 60 anos e possui dois filhos que residem em outras cidades. O paciente é hipertenso, diabético, apresenta altas taxas de triglicerídeos e colesterol e faz uso de medicações para todas essas doenças crônicas há mais de 5 anos. Nos últimos dias, ele relata episódios de dor intensa e ardência a urinar, com episódios de dor noturna na região pélvica, com várias idas ao banheiro. Após consulta com o clínico e realização de cultura de urina, o paciente recebeu a seguinte prescrição, ciprofloxacino, 250 miligramas, tomar via oral de 12 em 12 horas. Ao conversar com sua esposa e relatar suas dores no pé da barriga e refluxo, principalmente ao deitar, esta indica um antiácido que ela usa há muito tempo, contendo hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e cimeticona em suspensão oral. O paciente passou então a tomar uma colher do antiácido 10 minutos antes do almoço e antes do jantar, sempre logo após a administração do antibiótico, pois disseram a ele que este era um antibiótico muito forte e que poderia estar sendo responsável pelas dores na barriga, e assim o antiácido e o alimento protegeriam. Contudo, duas semanas se passaram, e o paciente continua a se queixar dos mesmos sintomas, acreditando que o medicamento prescrito pelo médico de nada o serviu e só piorou sua condição. Segunda parte. Identificação de problemas e resultados negativos relacionados à terapia medicamentosa. 1. Problemas de indicação necessidade. O uso do antiácido, mesmo se tratando de medicamento isento de prescrição, MIP, através da indicação de um parente, ou seja, pessoas sem a devida formação, trata-se de uma conduta perigosa e provavelmente desnecessária ao caso. 2. Problemas de efetividade. A ineficácia da terapia, no caso, pode estar ligada ao uso de uma dose abaixo do ideal, e ainda agravada pelo fato de que alimentos e antiácidos podem prejudicar a absorção do ciprofloxacino e outros antibacterianos no trato gastrointestinal, gerando concentrações plasmáticas abaixo do mínimo eficaz. Tal efeito se dá pela quelação dos metais pelo fármaco. Quelação é um processo onde a carga de metais, em geral, de valentes e trivalentes, é atraída por grupos químicos com pares de elétrons livres presentes no agente quelante, o fármaco, de modo a formar complexos incapazes de atravessar as membranas fosfolipídicas, e assim de serem absorvidos. Estes metais estão presentes nos alimentos, principalmente derivados do leite, que contém cálcio, suplementos e polivitamínicos, contendo ferro e zinco, e nos antiácidos, que contém magnésio e alumínio. O processo de quelação complexação também acontece para outros antibacterianos do grupo das florquinolonas, e nas tetraciclinas, entre outros. Terceira parte. Orientações e propostas de condutas. 1. O paciente deve ser orientado a nunca fazer uso de fármacos junto com antiácidos, a menos que esta seja uma recomendação expressa pelo médico. 2. O intervalo ideal é, em geral, de 1 hora antes e 2 horas após a alimentação. E nos casos de antiácidos e suplementos, o ciprofloxacino deve ser administrado 2 horas antes e apenas 6 horas após o uso destes. 3. Fármacos como carbamazepina, mebendazol, cetoconazol, itraconazol e lovastatina podem ter sua absorção melhorada na presença de alimento. 4. Fármacos da classe das sulfonilureas como clorpropamida, glibenclamida, glipizida, glicazida e repaglinida podem ser usados junto ao alimento a fim de reduzir a hipoglicemia logo após o uso. 5. Fármacos da classe dos glicocorticoides, furosemida, dexclorfeniramina, fluconazol, metformina, sequinidazol e entre outros podem ser usados junto com o alimento a fim de melhorar a tolerância aos efeitos gastrointestinais indesejáveis. Talvez daí venha a desconfiança relatada no caso de que o ciprofloxacino seria forte. 6. Uma conduta que poderia ser proposta é 7. A suspensão imediata do uso do antiácido, orientando o paciente e, se possível, sua esposa sobre os riscos da automedicação. 8. O encaminhamento do paciente ao seu médico, relatando os prováveis motivos da ineficácia na sua terapia antibacteriana. 9. Fica a critério do seu médico avaliar a necessidade de um aumento da dose de ciprofloxacino para 500mg a cada 12 horas, seleção de uma nova terapia antibacteriana ou mesmo a solicitação de novos exames diante da possibilidade de uma hipótese diagnóstica distinta. Em caso de dúvida, procure sempre o médico e o farmacêutico. As fontes de informação utilizadas neste vídeo estão logo aqui embaixo, na descrição. Então é isso! Se você tem alguma sugestão a nos dar, por favor, deixe seus comentários aqui embaixo. Sua contribuição é muito importante no aperfeiçoamento do nosso canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei, visitar nosso site e curtir a publicação em nossa página do Facebook. Obrigada a todos e até mais!